Além da genética e do manejo, é a parte mais importante. Então a nutrição de qualidade é que vai definir o resultado desse animal. E não só na creche, também vai definir na sequência depois que é a fase de terminação. Então a nutrição realmente tem um papel fundamental. Nós somos parceiros, eu uso o Cargill há um certo tempo já. E eu tenho uma percepção da seguinte forma. A Cargill investe muito na base do leitão, que isso também já começa desde a maternidade, para que lá na terceira, quarta, principalmente na quarta fase, você passe a ter um desempenho melhor. E isso, de fato, tem acontecido na nossa granja. Então a gente é testemunha que realmente o investimento é válido. A princípio que você faz logo no início do leitão e você tira os benefícios também um pouco mais para frente.